Olá, sou Yara Mastini, psicóloga e coach de desenvolvimento. E hoje eu venho trazer para vocês o nosso sorteio do mês de agosto. Sorteio da nossa página no Facebook, Coaching for Kids. Então, mês de agosto, mês dos pais, a proposta não poderia ser outra, se não, uma proposta de interação para vocês. Eu trago, então, para sortear o livrinho Hora de Dormir Cachorrinho. É um livrinho bem interativo, o tempo todo é o cachorrinho no momento de dormir com o seu pai. A novidade desse livro é o gravador que tem aqui embaixo. Então, você pode acionar, gravar, contar a história com a sua voz e depois a criança vai lá, aperta o play e vai ouvir a voz do papai aí contando a história. É bem legal, bem interativo, muito lúdico. Aproveita, então, e participem do nosso sorteio. Para participar, basta compartilhar o post do sorteio do Facebook na sua página e marcar três amigos. Boa sorte e bem-vindos à nossa página e ao nosso sorteio do mês de agosto. Até mais! Legenda Adriana Zanotto